Família, boa satisfação aí, certo? Para todos aí da equipe, DJ Grizz, demonstrão, satisfação total, a aplicação deles estilóide, mais do que é só no circo, segredo é trabalho! Deixa elas à vontade, DJ Grizz! Acai! 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 Está levemente entregada nessas imagens, acostuma, responsável! Acai! Passem. Acai! Veio lá da favela, assina um fio de escalo, não tô tendo Nutella, yeah, 20k no meu pescoço, Mano, eu já morei no poço, vou sentir porque eu posso, faço mais finais da massa, te arrimei muito de graça, hoje é trinoso. E no fone da sua filha é o mais vizinho, ela tá junto à mesada com o show do Cauê, vestido diferenciado, cês olha pra mim, se conta porque a quebrada chegou em você. E no fone da sua filha é o mais vizinho, ela tá junto à mesada com o show do Cauê, e você olha pra mim, se conta porque a quebrada chegou em você. Brilha mais do que a corrente, teve que avalar no quente, não olha feio pra quem, se não vai vai te buscar, vem lá no quente, fecha pro gente da gente, se tentar pular na barra, se não vai vai te alçar, Aaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! 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 Aaaaaaaaah! Mais uma, terminou o finish, acabou! Pelo amor de Deus, vamos embora! Liga no seu delivery e bota ele em fina! Yeah! Subiu! Subiu o voucher né? Entendeu? Estou aqui Meu parceiro Jafar está ali do outro lado da lente Que vocês não estão vendo Mas podem ver se o Colosso fizer assim Caramba, essa foi mostra Eu queria passar a bola pro meu mano Não, eu não, eu vou comer carne Não, eu vou comer carne Esquece, cara Esquece Tudo bom